Boa noite, amigos. Mais um vídeo do grupo de estudo do livro Nosso Lar, de André Luiz e Chico Xavier. O capítulo de hoje é o de número 27. O trabalho em fim. Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem um hospital de sangue, nem um instituto de tratamento normal da saúde orgânica. Era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si e repleta de verdadeiros espojos humanos. Singular vozerio pairava no ar. Gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a esmo. Rostos encaiverados, mãos esqueléticas, faces monstruosas deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Tão angustiosas foram as minhas primeiras impressões que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Tobias, imperturbável, chamou o velho à servidora, que acudiu atenciosamente. Vejo poucos auxiliares, disse admirado. O que aconteceu? O ministro Flacos, esclareceu a velhinha em tom respeitoso, determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos. Aqui eu trouxe a nota de rodapé para que nos explique o que são os samaritanos. É uma organização de espíritos benfeitores de nosso lar. Então, continuando, determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos para os serviços de hoje nas regiões do umbral. Há que multiplicar energias, tornou ele sereno. Não temos tempo a perder. Irmão Tobias, irmão Tobias, por caridade, gritou um ancião, gesticulando, agarrado ao leito à maneira de louco. Estou a sufocar. Isto é mil vezes pior que a morte na terra. Socorro, socorro. Eu quero sair. Eu quero sair. Quero muito ar. Muito ar. Tobias aproximou-se, examinou-o com atenção e perguntou. Por que teria Ribeiro piorado tanto? Experimentou uma crise de grandes proporções, explicou a serva. E o assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitido pelos parentes encarnados era a causa fundamental deste agravo de perturbação. Visto achar-se ainda muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo, o pobre não tem resistido como deveria ser, como seria de desejar. Enquanto o generoso Tobias acariciava a fronte do enfermo, a serviçal prosseguia esclarecendo. Hoje, muito cedo, ele se ausentou sem consentimento nosso, a correr desabaladamente. Gritava que lhe exigiam a presença no lar, que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos, que era crueldade retê-lo aqui, distante do lar. Lourenço e Hermes esforçavam-se por fazê-lo voltar ao leito, mas foi impossível. Deliberei, então, aplicar alguns passos de prostração, subtrair-lhe as forças e a mobilidade em benefício dele mesmo. Fez muito bem, acentuou Tobias, pensativo. Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba maior bagagem de preocupações para que nos deixe o ribeiro em paz. Fixei o doente procurando identificar-lhe a expressão íntima, verificando a legítima expressão de um dementado. Ele chamara Tobias como a criança que conhece o benfeitor, mas acusava profundo alinhamento de quando se dizia a seu respeito. Notando minha admiração, o novo orientador explicou. O pobrezinho permanece na fase de pesadelo, em que a alma pouco mais vê e ouve que as aflições próprias. O homem, meu caro, encontra na vida real o que amontoou para si mesmo. O nosso ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões. Eu quis indagar a origem dos seus padecimentos, conhecer-lhe as procedências e o histórico da situação. Entretanto, recordei as criteriosas ponderações da mãe de Lízias, relativas à curiosidade, e me calei. Tobias dirigiu o enfermo generosas palavras de otimismo e esperança. Prometeu que iria providenciar recursos e melhoras que manifestassem calma e benefício próprio e que não se aborrecesse por estar preso à cama. Ribeiro, muito trêmulo, rosto seráceo, esboçou um sorriso muito triste e agradeceu com lágrimas. Seguimos através de numerosas filas de camas bem cuidadas, sentindo a desagradável exalação no ambiente oriunda, como vinha a saber mais tarde, das emanações mentais dos que ali se congregavam com dolorosas impressões da morte física e, muita vez, sob o império de baixos pensamentos. – Reservavam-se nas câmaras – explicou o companheiro bondosamente – apenas as entidades de natureza masculina. – Tobias, Tobias, estou morrendo de fome e sede – brandava um estagiário. – Socorro, irmão – gritava o outro. – Por amor de Deus, não suporto mais – exclamava ainda outro. – Coração alanceado ante o sofrimento de tantas criaturas, não contive a interrogação penosa. – Meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados. – Por que esse quadro angustioso? – Tobias respondeu sem se perturbar. – Não devemos observar aqui somente a dor e a desolação. – Lembre, meu irmão, que esses doentes estão atendidos, que já se retiraram do umbral, onde tantas armadilhas aguardam os imprevidentes, descuidosos de si mesmo. Nesses pavilhões, pelo menos, já se preparam para o serviço regenerador. Quanto às lágrimas que eles vertem, recordemos que devem a si mesmos esses padecimentos. – A vida do homem estará centralizada onde centralize ele o próprio coração. E depois de uma pausa, em que parecia surdo a tantos clamores, acentuou. – São contrabandistas da vida eterna. – Como assim, Atalha interessado? O interlocutor sorriu e respondeu em voz firme. – Acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito. Supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei, a imposição dos caprichos, atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo-lhes ensejos e disparates novos. – Foram negociantes imprevidentes. – Esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais. – Não aprenderam as mais simples operações de câmbio no mundo. – Quando iam a Londres, trocavam contos de réis por libras esterlinas. – Entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal, se animavam a adquirir os valores da espiritualidade. – Agora, o que fazer? – Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. – Realíssimo. – Tobias não podia ser mais lógico. – Meu novo instrutor, após distribuir conforto e esclarecimento a granel, conduziu-me à vasta câmara anexa, em forma de grande enfermaria, notificando. – Vejamos alguns dos infelizes semi-mortos. Narcisa, a servidora, acompanhava-nos, solicita. Abriu-se a porta e quase cambaleei ante a surpresa angustiosa. – Trinta e dois homens de semblante patibular permaneciam inertes em leitos muito baixos, evidenciados apenas leves movimentos de respiração. Fazendo gestos significativos com o indicador, Tobias esclareceu. – Estes sofredores padecem um sono mais pesado que os outros de nossos irmãos ignorantes. – Chamamos-lhes crentes negativos. Ao invés de aceitarem o Senhor, eram vassalos intransigentes do egoísmo. Ao invés de crerem na vida, no movimento, no trabalho, admitiam somente o nada, a imobilidade e a vitória do crime. – Converteram a experiência humana em constante preparação para o grande sono. E, como não tinham qualquer ideia do bem, a serviço da coletividade, não há outro recurso se não dormirem longos anos em pesadelos sinistros. Não consegui externar meu espanto. Muito cuidadoso, Tobias começou a aplicar passes de fortalecimento sob os meus olhos atônicos. – Fim da operação. Nos dois primeiros, começaram ambos a expelir negra substância pela boca. Espécie de vômito escuro e viscoso, com terríveis emanações cadavéricas. – São fluidos venenosos que segregam – explicou Tobias muito calmo. Narcisa fazia o possível, por atender prontamente, a tarefa de limpeza. Mas, de balde, grande número deles deixava escapar a mesma substância negra e fétida. Foi então que, instintivamente, me agarrei ao aspetrecho de higiene e lancei-me ao trabalho com ardor. A servidora parecia contente com o auxílio humilde do novo irmão, ao passo que Tobias me dispensava olhares satisfeitos e agradecidos. O serviço continuou por todo o dia, custando-me abençoado suor. E nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. Que lindo capítulo. Quantas coisas importantes aprendemos, quantos detalhes que precisamos observar nesse capítulo. Valeria a pena até ler tudo outra vez. Vamos ver. Primeiro, nós vimos que um dos pacientes demonstrou sofrimento. Piorou seu estado geral devido à ligação mental com familiares encarnados. É difícil, mas precisamos nos esforçar para não endereçar pensamentos críticos a pessoas que desencarnaram. Tudo o que pensamos pode ser sentido por eles. Os pensamentos têm velocidade e capacidade de penetração muito maior do que imaginamos. As preces em favor da recuperação são bem-vindas. Todos merecemos misericórdia. Todos erramos em alguma forma. Já cometemos e possivelmente cometeremos erros outras vezes. Somos imperfeitos. Eu mesmo recaio nessa falta, fazendo comentários críticos a pessoas que tiveram comportamentos equivocados durante a vida encarnada. Tenho procurado reparar a falta em seguida, desculpando ou justificando o erro cometido. Tudo é exercício de aprimoramento. Dois, foram aplicados passos de prostração. Entendemos aqui que muitas vezes precisamos estar com menos vitalidade para que não nos prejudiquemos por nossas próprias atitudes. Precisamos estar sempre atentos ao que sentimos. Porque sentimos o que bem isso pode nos trazer. Seja dor ou fraqueza. Assim como bom ânimo. Tudo tem razões para o nosso benefício. Nada é mal. Tudo tem um propósito. Por mais difícil que nos possa parecer. Por outro lado, a família que emitia pensamentos também recebeu providências na forma de problemas a serem resolvidos para que deixassem o desencarnado livre dessas ligações mentais. Ou seja, nossos comportamentos geram situações que poderiam ser evitadas. Gente, esse conteúdo é muito importante. A espiritualidade faz o melhor para cada um de nós. Se for preciso trazer problemas para quem está encarnado, para quem estiver desencarnado, tenha um pouco de paz, isso será feito. Então, vamos aprender a nos comportar melhor frente a essas situações de desencarne para que não seja preciso isso tudo acontecer. André observou que os pacientes desencarnados exalavam desagradavelmente no ambiente. O lugar tinha odores produzidos pelos pensamentos e sensações. E nossos pensamentos? Que tipo de odores produzimos com o que pensamos? Precisamos estar atentos ao que pensamos. Quarto, a vida do homem estará centralizada onde centralize o seu próprio coração. E o nosso coração? Onde estamos fixados? Podemos mudar nossa condição atual mudando a forma de pensar e agir? Porque quando a gente passar para o outro lado, o nosso coração vai estar naquilo que nos faz hoje sentir prazer, alegria, preocupações, o que quer que seja. Então, vamos procurar colocar o nosso coração em situações melhores, mais dignas, mais úteis. Quinta observação. Aqueles homens acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito. Isso já sabemos, certo? Os valores acumulados, os títulos sociais, as credenciais, políticas ou eclesiásticas, títulos acadêmicos, nada disso atravessa do mundo físico para o mundo espiritual. Só levamos o que estiver na mente e no coração. É preciso ter uma bagagem de bons sentimentos e aprender o que pudermos para poder chegar lá no plano espiritual um pouco melhores do que quando nascemos aqui. Por isso, o lema divulgado, espíritas, amai-vos, espíritas, instrui-vos. É o que a gente está tentando, né, meus queridos, aqui com os nossos estudos. A última observação. Crentes negativos. Vemos na descrição que Tobias, que as pessoas não têm um conhecimento de que a vida continua. E, além disso, têm um comportamento egoísta e até mesmo criminoso. Têm seus corpos espirituais estagnados em situação deplorável, pois que desligam do físico em longos pesadelos sinistros. Aprendemos bastante. Vamos meditar a respeito de tudo que lemos. Se for preciso, vamos ler novamente, revendo os pontos de interesse, os pontos que não entendemos bem. E, se for preciso, tragam dúvidas que vamos pesquisar para atender a curiosidade de todos. Um abraço. Até a próxima.